Fala torcedor, saudações coloradas, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Clube do Povo. O Internacional foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, neste domingo 5, na Arena OAS, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho de 2023. O resultado isolou o tricolor gaúcho na liderança da competição, enquanto o Colorado segue na segunda colocação. A vitória do Grêmio gerou muitas piadas sobre a torcedora do Inter, Renata Fan, durante o programa Jogo Aberto. A comunicadora teve que sofrer com as zoações dos outros companheiros de programa, principalmente Denilson Show e Chico Garcia. Inclusive, o técnico Renato Gaúcho mandou um vídeo a pedido de Denilson. O treinador mandou um recado para Renata Fan, destacando que está de volta a Porto Alegre e ainda vai dar muitas tristezas para a apresentadora. Está tudo bem, Renata? Saudade de você. Saudade de te sacanear no bom sentido. Eu voltei. Estou aqui. Um beijo pra você. Deve estar tristinha, chorando. Um beijo, Renata, afirmou o treinador do Grêmio, em vídeo gravado logo após a vitória no Grenal. O técnico Mano Menezes optou por escalar o volante Gabriel Baralhas no lugar do Meia Maurício. A situação gerou críticas dos torcedores. Durante entrevista coletiva, o comandante justificou a mudança na escalação do Internacional. Tenho que entender o jogo como o adversário joga, temos que ter pressão e pra ter pressão você tem que igualar numericamente um determinado setor. No caso, estamos falando do meio campo, que é um setor importante do adversário e é onde as coisas vão se decidir, salientou o treinador. Mano Menezes mandou a equipe para o Grenal 438 com Kieler, Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e René, Johnny, Gabriel Baralhas, Carlos de Pena e Alain Patrick, Wanderson e Pedro Henrique. Rodrigo Moledo, Lucas Ramos, Matheus Dias, Maurício e Luiz Adriano entraram. Agora quero saber sua opinião. Me fala nos comentários e inscreva-se para não perder nada.